Salve, salve seus alienígenas! Pra quem não me conhece meu nome é Michael, pra quem me conhece meu nome é Michael também. E hoje eu vou te mostrar o cantinho dessa foto sensacional que a galera tá me perguntando que fica aqui, na Praia da Gamboa. Tu acessou a Praia da Gamboa, tu pega o canto esquerdo dela, o canto norte, e tu vem até o final. Aí tu vai lá nesse paredão, belíssimo paredão aqui, sobe o paredão ali que tu vai ter esse ângulo sensacional. Após o paredão, inicia ali a guarda do Imbau, é um lugar foda, vale muito a pena vim conhecer. E é isso aí, vamos que vamos. Quando virem, cuidem, preservem, não deixem nada além de pegadas, hein? Até a próxima!